Olá, seja bem-vindo ao canal Frequência Teta. Eu sou Sueli Rocha, instrutora de Teta Healing. E agora vamos dar início à nossa meditação. Vamos conversar sobre dois seres importantíssimos, papai e mamãe. Inspire, expire, expire novamente, retém, expire, vá relaxando o seu corpo, entrando em contato com você, sentindo o quão a respiração deixa você cada vez mais tranquila. Inspirando, agora, relembre que na vida sempre há duas pessoas juntas com você em cada célula. Ao pensar nisso, você ouve duas vozes lhe dizendo, gratidão, filho, gratidão, filha. E você repara que essas vozes são divinas em cada célula sua. Pelo tanto que ensinaram através do gesto, das palavras, de tudo que lhe deram, do jeito que lhe deram, em um momento sagrado. E hoje você pode se reconhecer um divino encarnado na Terra. E você diz a essas duas vozes, vocês me ofereceram a vida. Sou fruto de um momento sagrado, de vocês dois como criadores de mim na Terra. Ainda que vocês nem tenham percebido este momento como sagrado. E só eu o tenha percebido. Respira, sinta isso. Eu participei desse momento sagrado. Reconheci, na minha pureza, na minha inocência, na minha ingenuidade, a luz divina que uniu vocês dois. Em um ínfimo instante, estou aqui, um ser divino encarnado no planeta Terra. E vocês foram perfeitamente imperfeitos para mim. Agora eu abro meu coração e digo a vocês dois, está tudo certo. Gratidão. O que é humano de vocês, em vocês e que está em mim, eu libero, deixo com vocês. Recebo, reconheço, agradeço o divino, o sagrado, em cada um do jeito que cada um é. E na gratidão. Sou grata. Tenho compaixão. Amém. A escolha foi perfeita para tudo que eu precisei desenvolver aqui e aprender. Os erros foram desafios divinos. Gratidão. 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 Respira e sinta. Dê uma boa inspirada. Perceba seu corpo, como é que ele está agora. E agora, dê uma boa inspirada. Abra os olhos e diga, assim é. Gratidão a você, que está me ouvindo. Sou Eli Rocha, instrutora de Teta Healem e meus canais. São arroba, Frequência Teta. Um grande beijo de luz e amor em você, seus pais, seus ancestrais.